Oi, mãezinha. Oi, Luaninha. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, filha. Vamos cantar? Vamos. Vamos profetizar para esses irmãos aí das redes sociais? Isso. Que tá na mão de Deus. Que tá na mão de Deus, viu? Vamos lá? Vamos. Se a medicina te desenganou, a justiça disse não ter solução. Sua vida parece caso encerrado, mas Deus tem o controle da situação. E aí? Sua esperança chegou no limite. Mas tenha fé. Não, mesmo. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Se a promessa não cumpriu, creia, tenha fé. Tá na mão de Deus. A sua família tá na mão de Deus. O teu casamento tá na mão de Deus. A sua saúde tá na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. O seu futuro não está perdido. O seu futuro não está perdido. Está garantido. Tá na mão de Deus.